Salmo 85 Favoreceste, Javé, a tua terra, fizeste voltar os cativos de Jacó. Descarregaste a falta do teu povo, encobriste todo o seu pecado, renunciaste ao teu furor, refreaste o ardor da tua ira. Faze-nos voltar, ó Deus salvador nosso, renuncia ao teu rancor contra nós. Ficarás irado conosco para sempre, de geração em geração prolongando a tua ira? Não voltarás para nos vivificar e para teu povo se alegrar contigo? Mostra-nos, Javé, o teu amor e concede-nos a tua salvação. Ouvirei o que Javé, Deus, diz, porque ele fala de paz ao seu povo e seus fiéis, para que não voltem à insensatez. Sua salvação está próxima dos que o temem, e a glória habitará nossa terra. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade, e a justiça se inclinará do céu. O próprio Javé dará a felicidade, e nossa terra dará seu fruto. A justiça caminhará à sua frente, e com seus passos traçará um caminho.